Moranguinho, aventuras em tutti-frutti. Puxa, uvinha, azedinha, mas que história mais fantástica que vocês contaram. Gostaria de escrever uma versão dela uma hora dessas. O conto das gêmeas na floresta Tute Tenebrosa. O lugar não rola. Com licença, meninas, preciso voltar ao trabalho. Como é que é? O meu vídeo de instruções para acampamento. Não, o que você quis dizer com o lugar não rola? É só que em todos os lugares que eu fui, eu já fui a quase todos os lugares. Eu nunca ouvi falar em floresta Tute Tenebrosa. Ah, é? Então, talvez tenha uma história melhor? Não sei, não. Acho que vai ser difícil superar a aventura de azedinha e uvinha. Ah, eu supero. Isso é molezinha. Então, por que não conta? Sente aqui conosco. Conta uma história. É! Vamos, maçãzinha. Queremos ouvir a tal grande aventura. Que é mais emocionante e corajosa do que a azedinha e uvinha contaram. Tá bom. Eu vou contar rapidinho. O que eu vou falar agora acontece comigo o tempo todo. É claro. Mas é verdade. Aventura. Emoção. Perigo. Essa é a minha vida, não sabia? Naquela ocasião, eu estava fazendo uma matéria sobre a grande corrida Tutti Frutti para o meu site Tutti Melhores Momentos. A corrida de quatro etapas tinha uma corrida de montaria, uma escalada, uma corrida de balões de ar quente e uma regata de barcos à vela. E, é claro, para relatar, eu tinha que participar. Ah, obrigada, Mr. Shabuti. Cavaleiros, as suas montarias. Uma aventureira vive por esses momentos. Uhul! Meus concorrentes já estavam em suas montarias. Eu os cumprimentei esportivamente dando meu incentivo. Hã? Mal sabia eu que eles não tinham a menor intenção de se comportar de forma esportiva. Eram um senhor bigodinho enrolado, goiaba pintada e cruela malvadeza. Eu senti algo muito sinistro naquele jeito que elas sorriram para mim. Mas não tem importância à altura. Olhem para ela! Não se contentem vencer 199 corridas, ela tem que vencer 200! Ganância! Isso sim, ganância! Garota do mal! E a tartaruga dela também. Dessa vez, ela nunca cruzará a linha de chegada. É verdade! Não cruzará se isso depender de mim. Ou melhor, se isso depender da cruela malvadeza. Concentrar, preparar, é dar a largada! E lá fomos nós. A emoção da corrida, o sol no rosto, o vento nos cabelos, o poder da sua nobre montaria saltando cada obstáculo. E o que aconteceu depois, maçãzinha? É! O que é? Bem, Mr. Chabuti e eu estávamos arrebentando. Bem na frente do pelotão. Bem na frente já? Que surpresa! Não, não foi nenhuma surpresa. Parecia que as coisas iam terminar exatamente como as outras 199 corridas que eu venci. Mas aí, totalmente de repente, assim do nada, ataques covardes ameaçaram atrapalhar o meu desempenho espetacular na corrida. O que eu não sabia era que a maldade estava à minha frente. Brócolis! Nenhum coelho resiste! As chances da maçãzinha vencer estão acabadas! Isso foi realmente genial! Você é um gênio! É muito inteligente! Santa salada de fruta! Muito obrigada! Vamos! Uou! E assim, de repente, minha nobre montaria saiu do meu controle. E eu estava prestes a descobrir o porquê. Era o... Brócolis! Vamos lá! Por favor! Temos uma corrida a vencer! Bem, Mr. Chabuti, sinto muito, mas eu acho que nós estamos perdidos. Vai ser moleza! Espera! Olha! Grande ideia, Mr. Chabuti! Coelhos preferem cenouras a brócolis em qualquer momento! Maldição! Frustrante! Eles estão atrás dos brócolis! Eles estão atrás dos brócolis! Corram! Não! Quer dizer que os vilões se deram mal? Ótimo! Fim da história! Podemos ir dormir agora? Infelizmente, não. Aqueles vilões, eles eram muito maus. E eles estavam só afiando as garras e então... Por aqui! Caiu direitinho na armadilha! E de repente, eu vi que o caminho estava completamente bloqueado. Hum... Não dá pra passar. Ou será que dá? Aplicando meus conhecimentos de geometria e engenharia mecânica, eu descobri exatamente o que fazer. Esse aqui. Maldição! Muito frustrante! Muito bom, maçãzinha! Você derrotou os vilões! Que bando de trapaceiros eles eram! Inacreditável! Ou melhor, foi incrível! Quero dizer isso! Foi detestável! Eu espero que tenha sido a última vez que os vi. Hum... Mais ou menos. Toma, maçãzinha! Experimenta esse chocolate! Hum... Isso é muito bom! Tá, conta pra gente o que aconteceu depois! Você ganhou a corrida? Que história é essa de mais ou menos? Ai, quer dizer que tem mais, é? Com certeza! E essa dupla de encrenqueiras voltou? Sem dúvida nenhuma! Porque todos aqueles ataques covardes que tinham na corrida de montaria eram apenas o começo de toda... Ahn... De toda a sujeirada delas! Relaxa, Mr. Chabuti! Só temos que chegar no topo, descer o outro lado, voar no balão de ar quente até o lago e velejar até a linha de chegada! Isso é moleza! E tudo estava fluindo, ou devo dizer, escalindo, até que com céu azul e sol, fomos atingidos por uma nevasca. O que eu não sabia é que na verdade aquilo não era uma nevasca. E parecia que estávamos perdidos, até que, de repente, eu avistei um abrigo. O que foi isso? O lendário, o abominável fruto da neve do Pico Tutti Frutti! Vamos, deram fora daqui! Alguns teriam tremido de medo. Outros teriam fugido para se salvar. Mas eu, não. Não importava o que custasse. Eu teria que descobrir o que era aquilo. E o que era? O que você descobriu? Não ficou com medo? Eu? Eu estava apavorada. Mais e mais nos arriscávamos em meio à escuridão, sem saber que tipo de fera encontraríamos por lá. Pelo amor da Little Horsen. Quem é você? Eu sou a Maçãzinha e esse aqui é o Mr. Chabuti. Estamos competindo na grande corrida Tutti Frutti. Eu sou a Ilsa. Ela é a Elsa, minha irmã gêmea. Canta a tirolesa? Como é que é? A tirolesa. Assim. Olê, 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 olê. Espere! Combinamos cantar sempre em si bemol. Esqueceu? Não combinamos nada. Erra em dó. Si bemol. Dó! Si bemol! Dó! Com licença. Será que essa nota aqui seria melhor para vocês? Bendito Strudel, é um ré sustenido. É, eu acho que tem razão. Então, vamos tentar. E um, e dois. E olê, 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 olê. Puxa vida. Nós arrasamos. Você viu só? É a área dos balões. É melhor você ir lá. E você está em primeiro. E quer continuar assim, né? Bom, esse túnel acabou sendo um atalho para mim. Então, eu acho melhor eu esperar o resto dos competidores chegarem. É o correto. Ah, sucrutes, quem saberá? E você poderia abrir uma boa vantagem. Uma corrida só tem graça se ela for limpa. Vamos, Mr. Chabuti. Vamos esperar na área dos balões. Boa sorte, maçãzinha. E lembre-se, onde quer que vá, cante a tiruleta. Uma corrida só tem graça se for limpa, tá bom? Foi o que eu disse a elas. Então, vocês podem imaginar o meu choque ao encontrar Cruella Malvadeza fazendo malvadeza. O que ela fez? O que era? Ela soltou todos os balões para ela não ter nenhuma concorrência. Ei, você não pode fazer isso. Isso não é justo. É justo para mim. Viu? Eu não estou nem aí. Ela conseguiu. Espera, olha aqui. Aguenta firme, Mr. Chabuti. Ah! 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 Rápido! Atrás dela! Bom, Mr. Chabuti, parece que despistamos ela. Ah! 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 Ahahahah! 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 Rápido, Mr. Shabuti! Solte o lastro agora! Bom, não havia como desviar Nós iríamos bater Não havia mais nada para jogar para fora e aliviar o peso Nada a não ser eu Aleia igual para todos Vamos lá, Mr. Chabuti Escapamos por pouco do desastre Só para descobrir que estávamos perdidos na vastidão da montanha Mas aí... Olha lá, Mr. Chabuti Um cão de resgate São Bernardo que veio para nos salvar Ele nos levou a uma barraca de frutas tropicais na montanha Uma barraca de frutas tropicais na montanha? Isso não já está ficando um pouquinho ridículo? Será que eu posso continuar? Por favor, por favor, por favor Bom dia, bom almoço, boa tarde Bem-vindo à barraca de frutas tropicais da Ferne Frondosa Eu sou Ferne Frondosa, mas pode me chamar de Ferne Prazer em conhecê-la, Fron... Ferne, quer dizer, eu sou a maçãzinha E estou competindo na grande corrida Tutti Frutti Ah, você quer sair da montanha? Eu vi uma grande trapaça acontecendo lá no céu Será que tinha gente que não estava jogando limpo com os outros? É mais ou menos isso Hum, eu lamento por isso Que tal um palito de banana com chocolate? É uma especialidade da Ferne Frondosa Na verdade, será que eu poderia comprar só essa casca de banana aqui? Com certeza, mas por que quer isso? Ah, parece que tem gente que não joga limpo com os outros vindo na sua direção Posso? Com certeza Vamos, Mr. Chabuti, elas estão se aproximando Ei, mas o que? Isso aí é... Roubo! Roubo é uma vértula Atrás daquela casca Ei, isso é roubo também É verdade Um roubo chama outro roubo E estávamos na última parte da corrida Ei, estão trapaceando de novo É trapaceando que os veloz ganham Ganhar? Ganhar? Espere um minuto Apenas um de nós pode ganhar O que está dizendo? Eu estou dizendo que só tem espaço neste barco para uma de nós E esse alguém sou eu Não! Não! Sou o mais cruel que você Devo ganhar! Ah! Ah! Senhor bigodinho enrolado Goiaba pintada E cruela malvadeza Em todo esse tempo Como juiz da grande corrida tutti-frutti Eu nunca na minha vida Vi um nível de trapaça E sujeira Como demonstrado por vocês hoje Espera aí É verdade Você nunca viu Porque você não estava lá Você não nos viu Como é que você sabe Das trapaças sujas Que cometemos? Ah Você Você falou Que fomos nós Estou com uma cruela Cadê suas testemunhas? Uhum Você disse testemunhas, é? Eu vou apresentá-los Aos nossos fiscais De regras Acharam que ficávamos o dia inteiro Cantando a tirolesa? Estávamos de olho em vocês Ah! Ih! Não era somente nas trapaças Que as minhas fiscais Estavam de olho Maçãzinha Por vencer a corrida E o mais importante Pelo seu espírito esportivo Eu lhe concedo O primeiro prêmio Que história legal Que imaginação A maçãzinha Você já deu pra contar histórias Parabéns, maçãzinha Francamente Foi a melhor de todas Você merece o primeiro prêmio Pela imaginação Hein? Imaginação? Como assim? Eu não inventei nada Cada palavrinha é verdade Entendi Aham Ah tá Claro que sim Mr. Shabuti Meu álbum de vitórias Por favor Muito obrigada Uau! Uau! Não acredito Vível! Uau! Espere Quer dizer que a história Que você contou Foi de verdade mesmo? Claro que foi A de vocês não? Não! Nós inventamos O quê? Mas por quê? É a nossa tradição De acampamentos Assamos marshmallows Tomamos chocolate quente Sentamos ao redor da fogueira Contamos histórias Fazemos isso todo ano Você não ouviu Quando falamos Sobre as histórias? Ah, não Acho que eu estava Trabalhando no meu vídeo De acampamento E acabei perdendo Você não perdeu nada Porque você contou Uma grande história Bom Se eu posso inventar Uma história A grande corrida Tutti-frutti Não vai ser nada Se comparar com Todas as histórias Que eu posso contar Maravilha Mas, para ser justa Eu diria que a Zedinha e o Vinha Ganharam um prêmio Pela imaginação delas Obrigada, mas... Não pode dar isso pra nós Não, não Tudo bem Eu já ganhei os 200 desses Aliás Por um acaso Já contei a vocês Sobre a história Do tesouro do deserto Do Rally da Pirâmide Perdida? Não Mas, é... Marçãzinha E o seu projeto de vídeo? Ah, ele pode esperar Estamos num acampamento Eu quero fazer O que vocês estão fazendo Ótimo Então eu vou esquentar Mais chocolate Tem mais marshmallows? Tem Bom E lá estava eu No meio da maior Tempestade de areia Que atingiu o deserto Em anos Esse vídeo do show canino Da ameixinha está incrível Imaginem, meninas Se nós gostamos da dança E todo mundo no show canino Gostou da dança As pessoas da Tutinete Vão adorar essa dança também Quer postar o vídeo No seu site Tuti Melhores Momentos? Tudo bem pra você, ameixinha? Mas... A música nesse vídeo Está muito difícil de escutar Principalmente com os latidos Sem problema Posso usar outra música no lugar Você não pode usar qualquer música Ela precisa combinar com a dança Hum, é verdade Eu não tinha pensado nisso Espera um pouco Mas nós temos a nossa própria cantora E compositora mundialmente famosa Aqui mesmo na cidade de Tutti Frutti Eu aposto que ela vai adorar Compor uma canção Amamos nossa rainha Ela é boazinha E também limpinha Como uma grande... Fruta... Pinha... Por que isso é tão difícil? Oi, Cerejinha Ah, oi, gente Está tudo bem? Claro A não ser... Não Está tudo terrível Me pediram pra compor uma canção especial Pra ajudar a rainha de Tutivane A celebrar seu reinado Deveria ser fácil Mas é muita pressão Eu não consigo nem pensar em nada Ah, ah Melhor não te incomodarmos, então Não Não, não Está tudo bem Eu preciso descansar Talvez ajude a refrescar a mente Bom, se acha mesmo? Sabe, tem um vídeo dos cãezinhos dançarinos Que quero postar no meu site Tutti Melhores Momentos Só que aí a música ficou muito baixa Então eu pensei que talvez você pudesse compor uma nova canção Pra acompanhar o meu vídeo Bem, vocês só querem a mesma canção melhor produzida Posso fazer isso, sem problema Por que vocês não me dão uma ajudinha? Claro Vou adorar Junto a nós Saia do chão Mexa o corpo até dançar Cante com seu coração É só acreditar Tu, 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 tu Não ouve parar Tu, 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 tu Cante! Tu, 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 tu Você vai adorar Tu, 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 tu Todo mundo dançando! Vamos lá Venha dançar Você consegue Basta tentar Não se contenha É só emoção Não tenha medo Não tenha medo Não tem, canzinhos Tão sem Don't say, don't say, don't say Uau, Cerejinha, essa música ficou demais! Obrigada, foi divertido! Eu te mandei pela tutinete, maçãzinha. Pode chamar de Dancem Cãezinhos, dancem! Super perfeito! Eu vou postar agora, junto com o vídeo! Obrigada, Cerejinha! Foi um prazer! Boa sorte com a canção da rainha! Ah, é... a rainha... Oh, grande rainha, governa em teu posto. Tem estilo e bom gosto, como uma chique sardinha. Eu entendi, esse é o problema. Eu preciso de comida. Ora, até os compositores das mais importantes canções em que pessoas importantes estavam realmente, realmente contando com eles tinham que comer. Oh, minha rainha, sempre foi muito sábia. Ai, meu Deus! Eu tô tão, tão estressada! Ainda está com problemas, né? Devia ser fácil! Puxa, eu escrevo músicas o tempo inteiro. Mas é que... Essa música é pra rainha de Tutivania. Ela está dependendo de mim. Eu tô falando de realeza de verdade. É tanta pressão em mim que eu não consigo me concentrar. Gente, gente, vocês têm que ver isso. Vocês não vão acreditar. Olhem, o vídeo dos cãezinhos viralizou. Teve tipo um tutecilhão de acessos e só aumenta. Mas que música é essa? Contagiante, não é? Com toda certeza, é super dançante. Eu tenho que admitir. Esse ritmo é completamente irresistível. Eu ficaria ouvindo o dia inteirinho. Ei, o que houve com a nossa festa? Não posso escrever minha nova música enquanto fico ouvindo minha última música. Preciso de paz e silêncio. Ah, sim. A canção pra rainha. Desculpe, Cerejinha. Eu esqueci. Não daremos nenhum pio. Cerejinha! 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 Não vai acreditar nisso. Sua música acabou de entrar pra lista de mais tocadas da cidade Tuti Frutti. Pai, paz e silêncio. Desculpe termos te distraído. Ah, tudo bem. Por aqui tá bom, tá bem tranquilo. Mas você tem que admitir. É legal que todos estejam amando sua canção. Quero dizer, não é pra isso que serve a música, afinal? Ah, sim. Mas nesse momento eu preciso me concentrar. Como vou conseguir criar uma nova melodia com essa outra tocando na minha cabeça o tempo inteiro? Olha, você pode achar que eu tô ficando biruta, mas é quase como se eu tivesse ouvindo essa música agora mesmo. Espera. Eu tô ouvindo a música agora! Eu criei um monstro musical! Cerejinha, espera! Cerejinha! Cerejinha! Sucessos e fracassos! Eu estou aqui na cidade Tuti Frutti com a grande criadora da canção, sensação que está contagiando o mundo Tuti Frutti. A dança dos cãezinhos! Ah, ah! Desculpe, mas eu preciso rir. Tocar sua canção no rádio? Euzinha não poderia culpá-la nem um pouco. Mas que irresistível batida! Qual é o segredo por trás dessa hipnotizante obra-prima musical? Olha, que bom que todos gostaram da música, mas... Gostar? Ritmos retumbantes! Não seja modesta, querida. Nós a amamos! Nunca nos cansamos dela! Sim, eu percebi isso. Mas se não se importa, será que eu poderia... Te fazer outra pergunta? Mas é claro! Me diga, Cerejinha. Esse é o jeito certo de balançar no seu ritmo. Já que são aulas de dança que você está querendo, vai procurar a Cerejinha e me deixa em paz! Me destratou de forma dissonante e só estamos falando sobre sua música. Mas eu não quero falar sobre essa música. Eu não quero ouvir essa música. Na verdade, tudo que eu quero agora é ir para longe, para bem longe, onde eu nunca mais vou ouvir essa música. Bem, viram primeiro aqui, fãs do pop? Exclusiva cobertura de Cerejinha, esnobando sua própria canção. Será que tem algo a mais por trás dessa história? Podem fazer suas apostas, queridos. E eu vou revelar tudo ao vivo. Ou meu nome não é Mavis Manachino. Isso! Sem caixas de som, Sem tutinete, nada além de paz e silêncio. Oh, querida rainha, canto sua soberania, que virou nossa mania. Ah, oi, senhor Floriano. Vocês não estão pretendendo ligar o rádio nem nada parecido, não é? Ah, não, querida. É, sabe, temos trabalho a fazer. Não temos tempo para rádio quando as frutas precisam ser colhidas. Ah, isso é esplêndido. Porque eu tenho trabalho a fazer também. Ah, muito bem, minha cara. Continue com o seu trabalho e nós continuaremos com o nosso. E... Tá bom, onde eu estava? Ah, é? Rainha soberana que governa nossa terra De uma forma especial que outra não há igual. Ah, celebramos sua... Sua beleza. Beleza, isso. Celebramos sua beleza e louvamos sua grandeza. Oh, querida rainha, Você... Você... Agora chega! Se eu não posso fugir dessa música, então eu vou destruí-la. Mevis Marachino aqui, com uma notícia alarmante. Esta tarde eu fiz uma visita à compositora da dança dos cãezinhos, Cerejinha, quando a Cerejinha, dona irritadinha, mostrou um cenário bem desconcertante. Mas eu não quero falar sobre essa música, eu não quero ouvir essa música. Na verdade, tudo o que eu quero agora é ir pra longe, pra bem longe, onde eu nunca mais vou ouvir essa música. Por que a princesa do pop dispensaria publicidade no auge de sua popularidade? Será que não suportou a pressão de sua... Oi, como é que tá, Maeve? Crescente, cativante, quem em nome da cultura pop é você? Eu sou Kinkam Mano Maneiro, direto da Cidade Grande. Kinkam Mano Maneiro? Ora, eu sou da Cidade Grande e nunca ouvi falar de você. Talvez seja porque estou tão distante no meu estilo avançado e bom gosto que só as pessoas mais modernas foram aceitas no meu moderno círculo de modernidade. Tem certeza que nunca ouviu falar de mim? Oh, agora eu me lembro de você, é claro. O senhor Mano Maneiro e eu somos velhos amigos, mas me diga, Kinkam de um especialista em tendências da cultura pop para outro. O que você acha desse fenômeno da dança dos cãezinhos, hein? O Mano Maneiro está aqui pra te dizer que a dança dos cãezinhos já era. Como qualquer pessoa realmente antenada diria, ela é, bem, é, é, musicalmente horrível. E o Mano Maneiro diz que se você não quiser parecer um completo cérebro de mingau, deveria parar de ouvir essa música. Como esse cara pode snubar a canção da Cerejinha assim? Então, se você quer ser moderno e você sabe, sofisticado como eu e a Mavis, então de uma vez por todas, desligue essa música e nunca mais volte a ouvir. Aí, Mavis, eu estou certo ou eu estou certo? Como foi que essa música horrorosa virou meu toque de celular? Claro que está certo. É isso aí, galera. Vocês ouviram da própria Mavis. Essa música é uma porcaria. Então, tratem de parar de ouvir isso, parem de cantar isso e de tocar isso em público. Parem de dançar e parem de assoviar. E o que essa cidade precisa de um pouco de paz e silêncio para eu poder escrever a canção da rainha? Espere. O quê? Por acaso eu disse canção da rainha? Ah, o que eu quis dizer foi... Abominável harmonia. Cerejinha? Mas por que a Cerejinha faria isso? Não faço a menor ideia porque você resolveu fazer isso, Cerejinha. Mas posso garantir que nós não vamos parar de tocar a sua obra-prima. Então tá, curta a música. Porque será a última música minha que vocês vão ouvir. Eu nunca mais vou escrever outra música na minha vida. O quê? O quê? Eu não entendo mais nada. Como se fosse acontecer? Eu ainda não consigo acreditar que a Cerejinha vai desistir da música. Se ao menos tivéssemos ficado quietas... É mesmo, Laranjinha. Mas é que a música é tão contagiante. Contagiante? É uma canção contagiante mesmo. E é claro, adoraríamos tocá-la dia e noite sem parar. E sim, nós poderíamos dançar e assoviar e cantarolar sem que nunca ficássemos enjoados dela. É uma canção contagiante mesmo. É uma canção contagiante mesmo. Mas a amizade vem antes da música. E se minha amiga precisa que eu pare de ouvir sua canção super contagiante para que ela possa compor uma nova canção super contagiante para a Rainha de Tutivânia... Bom, eu estou disposta a fazer isso. Enquanto vocês da Cidade Tuti Frutti estão nessa comigo? Sim! Sim! Chega de cantar a dança dos cãezinhos! Chega de cantar a dança dos cãezinhos! E nós prometemos? Nós prometemos! Muito bem! Então, a partir desse momento, a dança dos cãezinhos está proibida na Cidade Tuti Frutti! E que a gente não ouça essa maravilhosa canção nunca mais! Nunca mais! E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor Floriano, está tudo bem? Olá, meninas. Hoje está realmente um lindo dia. Então, se não se importam, eu acho que vou andando. Senhor Floriano... Puxa vida, que coisa... Como é que será que... Essa coisa entrou aí? Não, não, não. Precisamos pegar essa fruta. Atrás dessa fruta, Conora! Muito melhor. Nada como uma soneca para mudar toda a sua perspectiva. Talvez eu termine de escrever a canção da rainha final. Oh, rainha, a terra é tão serena. Oh, oh, não. Não, qualquer coisa a menos essa canção! Conseguimos! Ah, vocês conseguiram mesmo! Como puderam trazer essa canção para cá, se vocês sabiam que eu não queria ouvir? Nos desculpe, Cerejinha. De verdade. Nós tentamos manter o silêncio. Ai, tentamos de verdade... Querem desligar isso logo! Como é que se desliga isso? Porcaria de aparelho de som! Será que nenhum desses botões funciona? Eu estou falando sério, gente! Quem fez essa coisa é a... A rainha da Tutivânia? A rainha da Tutivânia! Majestade, mas que honra recebê-la aqui em meu humilde... ônibus de turnê. E a que devo essa... honra? Ora, eu vim para observar o seu progresso em minha canção real. Bom, então é que... Acontece que... Olha só... Acontece que... É mais do que óbvio que você já terminou. Eu... terminei? E eu adorei! Na verdade, Majestade, eu estava trabalhando em uma outra canção, sabe? Essa aqui é só para dançar. Com uma melodia tão incrível como esta, que diferença poderia fazer? Pessoal, vamos deixar as formalidades de lado. Juntem-se a mim para sacudirmos o esqueleto ao som da canção real oficial. Uuuu! Êêêêêêêêêêêêê! É, isso aí, galera. Vamos agitar. É. Tem que admitir, maçãzinha, essa música é contagiante. Pois é. Me desculpe se andem sendo um pouco ranzinza. Tem razão. Eu devia ficar feliz por gostarem da minha música. Mas é sério mesmo. Vocês precisam deixar que eu dê um tempo nisso de vez em quando. É claro. E desculpe não termos respeitado seu espaço. Afinal, a rainha adorou tanto essa música que você vai ter que se concentrar quando ela te pedir para compor outra. Você sabe mesmo como animar uma pessoa. Que tal a gente dançar? Ué, pensei que não fosse perguntar. Moranguinho! Obrigada! Foi um prazer ajudar. Esse é um presente para a Mora, por ela ler nossa história favorita na hora da história. A história favorita? História favorita. Peraí! Qual é a história favorita de vocês? A Bela e Tutti Frutti Fera? Não! Os Tutti Frutti são muito fofinhos para feras. A Princesa Tutti Frutti Adormecida! Oi, ameixinha! Ai, estou tentando descobrir o conto de frutas fadas perfeito para fazer uma peça surpresa para as crianças. Eu acabei de saber que eles têm uma história favorita. Ah, tem? E qual é? Espera, não me diga. Acho que é caixinhos dourados e os Tutti Frutti? Eu não... Espera aí. O príncipe Tutti Sapo! Não, mas eu... Espera, eu já sei, eu sei. É chapéuzinho Tutti Frutti Vermelho. João e o pé de Tutti Frutti. Eu não... Ai, desisto. Qual é a história, hein? Eu não sei. O quê? Mas você disse que os bebês Tutti Frutti têm uma história favorita. Sim, eles têm. Eu só não sei qual é. E não podemos perguntar, senão vai estragar a surpresa. Como vamos descobrir? Já sei para quem perguntar. Tchau, amor! Até a próxima! Obrigada pela frutinha Tutti linda! Moranguinho? Recebi sua mensagem. Eu li o conto de frutafadas predileto deles hoje. É a pequenina Tutti Frutti. Claro que pode pegar emprestado. Passa aqui. E eles viveram felizes para sempre. Adorei? Que fofinho! Eu nunca escutei essa história. Sabe, vocês já publicaram alguma versão para a peça? Vamos fazer uma busca. Eu não encontro nenhuma. Bom, será que você e Mirtilo podem fazer uma versão teatral dessa história? É claro! Isso vai ser o máximo! Mirtilo, eu tenho um conto de frutafadas para transformar em peça. Bem-vindos à primeira leitura da nossa versão de A Pequenina Tutti Frutti. Usem a imaginação para visualizar a história. Imaginem o nosso palco em um cenário assim. O narrador começa. Laranjinha, essa será a nossa parte. Era uma vez um rei e uma rainha, interpretados por mim e Amora. O rei e a rainha estavam prontos para se mudar para os trópicos, mas antes da partida era necessário escolher uma das três filhas para governar o reino. E tudo começou no dia em que as princesas estavam jogando croquete. Ah, é claro que vão me escolher. Eu sou a mais velha. Não é porque você é a mais velha que é a melhor para governar. A escolha é óbvia. Sou eu. Ai, eu estou sentindo muito calor aqui. Desculpa. Melhorou? Princesa Frambuesina, está mais fresco agora? Olha, eu sou a mais bonita. Sendo assim, é lógico que a mamãe e o papai vão me escolher. Sou a vez, moranguita. Rápido, maninha. Ai, ela é muito devagar. Nunca vão escolhê-la. Você não é tão rápida, limonela. Carambolas, eu nunca ouvi uma bobagem tão grande. Muito bem, senhora moranguita. Você conseguiu. Obrigada. Acho que ela atrapasseou. Exatamente o que eu pensei. Limonela, como pode ser o seu pensamento se o pensamento é meu e foi meu pensamento primeiro? Frambuesina, não é porque me contou o seu pensamento primeiro que você o pensou primeiro. Você é muito banana. Mamãe e papai jamais escolheram você para governar o reino. Não há outra escolha além de mim, porque eu sou a melhor escolha. Irmãs, por favor. Não temos que brigar. Nossos pais vão fazer a melhor escolha. E aquela que for escolhida será apoiada pelas outras. Você ficou olhada da fruta, é? Eu já estou cansada disso. Vamos perguntar logo para eles. E assim, as impacientes princesas Limonela e Frambuesina foram perguntar ao rei e à rainha se eles haviam tomado sua decisão. O que? Quem? Ai! Ai, então, o que estão esperando? Já resolveram dar o reino para mim ou não? Isto é modo de falar com seus pais reais? Que seja! Como quer que a gente fale, afinal? Boa tarde, Vossas Majestades. Como a sua irmã, a Princesa Moranguita. Sempre foi tão respeitosa. Ela trapaceia no croquete. É, é verdade. Sempre trapaceia. Então, princesas, a sua mãe e eu tomamos uma decisão. Ai, já estava na hora. Me dê essa coroa. Com licença. Nossa decisão é essa. Aquela de vocês que nos trouxeram a fruta de ouro real ficará com o reino. O quê? Fruta de ouro o quê? Nunca vi isso. É melhor começar. A jornada é longa e desafiadora até encontrarem a fruta de ouro real. Então, o que está esperando? Vai buscar a fruta para mim? Não dê ouvidos a ela. Busque a fruta para mim. A fruta é minha e minha ela deve ser. Acho que não prestaram atenção, minhas queridas filhas. Vocês mesmas devem buscar a fruta de ouro real. Cada uma poderá levar apenas uma tutti-frutti de honra com vocês. Você! Isso mesmo! Você! Ande logo! Você vem comigo! Sim, sua alteza. Para você é sua alteza real, plebeu. Ah, sim, com certeza. Como quiser. Sua, sua alteza realeza. Alteza real. Você aí! Vamos andando! Com licença, sua alteza real. Ficaria feliz em ajudá-la a encontrar a fruta de ouro real. Mas talvez não me queira, porque todo mundo sabe... Que eu sou a pequenina tutti-frutti. Pequenina tutti-frutti. Eu ficaria honrada se pudesse me ajudar. E assim, com cada uma acompanhada da sua tutti-frutti de honra, as princesas saíram em sua jornada. Uma jornada que com certeza revelaria quem foi feita para governar. As princesas logo seriam confrontadas pelo primeiro dos grandes desafios. A estrada que atravessa o canteiro de frutas possui um pedágio vigiado por um troll. É, o troll será interpretado pelo Sr. Floriano. Ah, ouros, valete de ouros, raios e pulgas. E agora eu preciso de uma rainha. Mas não, isso não vai funcionar agora. Hã? Foi a grande ideia. Muito bem, é o seguinte. O pedágio, por favor. Olha aqui, troll, você sabe quem nós somos? Eu sou a princesa Framboezina. E eu sou a princesa Limonela. Você tem que fazer o que nós mandamos. Levante esta barra e deixe-nos passar. Eu sou a princesa real e eu exijo. É verdade. Faça o que mandamos, troll do pedágio. Mas precisam pagar o pedágio. Escuta só, troll do pedágio. Eu exijo que você deixe a gente passar. Hum, puxa vida. Em todo o meu tempo como troll do pedágio, eu nunca fui tratado de forma tão rude e deselegante. As princesas mal comportadas reclamaram e bateram os pés no chão, bufando e chiando de uma maneira ainda mais deselegante. E continuaram se recusando a pagar o pedágio ao troll. E disseram... Quem precisa dessa estrada? Nós vamos encontrar nosso próprio caminho. E quem poderia imaginar que elas ficariam presas em um espinheiro? O troll do pedágio ouvia as princesas falando todo tipo de malcriação do espinheiro. Algo muito inapropriado para as princesas. Desculpa, pai. Deve sair aí. Obrigado. Acortaram o cabelo. Não, mais uma não. Uma cabine de pedágio. Hum, o que eu faço? Eu não posso pagar. Bom, vamos ter que dar a volta. Se incomoda se eu der uma sugestão? Não, de forma alguma. Talvez se pedir ao troll com jeitinho. Com licença, senhor. Hum? Eu não tenho um centavo, mas tenho uma longa jornada e não conheço outro caminho através do canteiro de frutas. Se me deixar passar, prometo que retornarei outra hora e pagarei o pedágio. Ah, assim é que se fala. Ah, obrigada, senhor. Quanta gentileza. Obrigado. E volte sempre. Então, a princesa Moranguita e a pequenina Tutti Frutti chegaram em um grande lago, sem nenhuma passagem. Mas a pequenina Tutti Frutti reparou em uma barqueira fruta, que será interpretada pela princesa Tutti Frutti, que ancorou no cais. Deve estar com fome, pequenina Tutti Frutti. Vamos fazer o nosso piquenique aqui e depois dar a volta no lago? Se incomoda se eu der uma sugestão? É claro que não. Talvez se convidar a capitã para o nosso lanche, ela aceite nos atravessar para o outro lado do lago. É uma excelente ideia. Então vamos dividir nosso lanche com ela. Espero não tê-la acordado. Não, minhas amigas. Eu só estava tirando um cochilo. Eu sou a Moranguita. E esta é a pequenina Tutti Frutti. Gostaria de participar do nosso piquenique? Está um dia lindo para fazer um. Ah, mas é muita a generosidade de vocês. Eu posso mesmo? Arbustos de morta-morfados. Como é que nós vamos sair deste lago? Vamos exigir que aquela Capitã Bolorenta nos leve. Boa ideia. Eu também tive essa ideia. Só não disse tão rápido quanto você. Arroi, minhas caras. Arroi, vossas altezas. Você quis dizer. Alteza ou baixeza não faz diferença para mim. Acabei de fazer um lanche que faz qualquer Capitã dançar com a trilha ao redor do maestro. Então, trouxeram o meu jantar? Seu jantar? Meu pai, o rei, vai jogar você aos peixes se não nos atravessar no seu barco. Se é que se pode chamar isto de barco? Imediatamente! Camarões, me mordam. Modere essa linguagem. Quem vocês pensam que são para me dar ordens com estas roupas compridas? Somos princesas reais. Ande logo! O que está fazendo no meu barco, cabeça de bagre? Eu lhe dei permissão para vir a bordo? Arroi, que tipo de peça está tentando pregar? E nem me ofereceu um rango feito pela aquela encantadora mocinha que eu levei para o outro lado do lago. Arroi! Ah, não! Ouviu isso, framboesina? A morangueta esteve aqui antes de nós! Carambolas! Se você a levou, vai ter que nos levar também! Ouviu? Arroi! Por mim, fiquem até abandonadas em uma ilha. Eu estou atrasada para o meu jogo de tartos. Se virem, espertalhonas! Espere! Volte aqui! E agora? Suas palhaças! Entrem aqui e tratem de remar! Mas isso é ruim! É porque esse bote não é nosso. Nós somos princesas! Tudo nos pertence! Agora entrem! Anda, sai daí! Eu quero sentar na frente! Não tenho espaço para você! Olha só o que você fez! Eu? Sim, você! Olha, pequenino Tutti Frutti! É a fruta de ouro real! Hum, que linda! Isso vai ser fruta difícil! Pobres plantas, precisam de água! Vossa Alteza, se incomoda se eu der outra sugestão? Por favor! Venha comigo! Olhem! A fruta de ouro real! Santa Framboesa! Chegamos aqui antes da moranguita! E aí? Sobe você e pega pra mim! Pra você, quer dizer, pra mim! Anda, o que você está esperando? Chop Chop! Chop Chop! Já sei! Fui eu que disse Chop Chop! A ideia é minha! Sai da minha frente! Vossas Altezas, as reais? Não se trata uma fruta planta assim! Não fariam isso no nosso lugar! Sabia que estavam com sede! A fruta de ouro real! Hum, cavalo para a Rainha 4! Cuidado! Cuidado! Não, pare! Cheque e mate! Ah, bolinhos! As Altezas Reais, Majestade! Mamãe, não é justo! É todo culpa dela! Ela me disse pra dar a volta no pedágio! Foi a minha tutifruti de honra! Ela não fez o que eu mandei! Então eu exijo uma revanche! É! Exigimos uma revanche! Ora, filhas, calma! Qual de vocês pegou a fruta de ouro real? Eu até peguei! Mas ela acertou em cima! Não comi! Comeu sim! Eu peguei! Ah! Muito bem, moranguita! Sempre tão inteligente, querida! Em cada uma de suas provas, você agiu com bondade, generosidade e desenvoltura! Virtudes para ser governante do nosso reino! Ela atrapasseou! Ela não agiu com nenhuma destas... destas... Coisas! É! Coisas! Enfim, ela atrapasseou! Nós sabemos! A gente estava lá! E eu também! O troll do pedágio teve a gentileza de nos dar um relato do comportamento de vocês! Limonela, framboesina... Me envergonha a falta de modos de vocês! Ele não estava quando precisamos atravessar o lago! Arr! Mas eu estava... Tomaram posse do meu barco e só falaram bobagens! Essas tuas trapalhonas foram muito rudes! Enquanto a princesa moranguita foi uma dama que dividiu seu almoço com uma loba do mar! Eu afundaria as tuas cabeças de bagre e promoveria esta dama, a Capitã... Arr! Com licença, Vossas Majestades, mas não sou digna de elogios pela fruta de ouro real! Arr! Arr! É que teve alguém me guiando o tempo todo e me dando bons conselhos! E este alguém foi... A pequenina Tutti Frutti! Arr! Arr! Esta fruta de ouro real deveria pertencer a você! Arr! 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 Mas o quê? Quem é você? Eu sou a fada da fruta de ouro real! E eu sei tudo sobre você, princesa moranguita! Você não é só bondosa, generosa, inteligente e modesta! Eu disse honesta? Então tá, honesta também! Ao dar honra a quem tem honra, você passou no teste final! E provou que você é a merecedora de governar o reino! Ai, frutas amargas! E então, querido? Vamos para as ilhas! Por favor! Acho que você caiu aqui! Eu sou a galera! Eu sou a meu espantel! Eu sou a minha espantel! Eu sou a minha espantel! Eu sou a minha espantel! Então, tá bom! E assim, a pequenina tutti-frutti provou que por mais pequeno que seja, você é capaz de fazer grandes fruta-coisas. E assim... Sob o reinado da bondosa, generosa, sábia e modesta rainha Moranguita, o reino prosperou e todos viveram fruta-felizes para sempre! Bem, nem todo mundo. Me disse que chegaríamos a um reino estelar governado por um príncipe amassado até o anoitecer. E já tá anoitecendo! Eu não disse nada disso, isso foi ideia sua! Não foi! Eu tô com fome! Foi sim, foi sua ideia! Moranguinho. Aventuras em tutti-frutti. Ela é bem pequenininha e também é bem fofinha. É uma fruta recheada de alegria, é um segredo pra fazer voar. Tão mal pra ficar. Ela é sua amiga, basta telefonar. Moranguinho. Moranguinho. Também é bem fofinha. Moranguinho. É uma flecha. Vem brincar. Vem sonhar. Moranguinho. Era uma escura e chuvosa noite. Ai, não, não, não. Era uma muito escura e chuvosa noite. Não, não. Uma muito escura e muito chuvosa noite. Uma noite em condições perfeitas para um delito. Porém, mal sabiam os bandidos malvados da cidade, que era também uma noite perfeita para a super detetive Peggy Perry Winkle ou sair em busca de larápios, malfeitores e banidos. Banidos, não. Bandidos. Oi, Amora. Olá, Scout. Olá, Moranguinho. Cerejinha? No que está trabalhando? Só tentando escrever uma história de detetives tão incrível quanto os mistérios da Patty Persimmon. Quero enviar isso para a revista dos Super Mistérios. Puxa, acha que eles vão comprar? Do jeito que está no momento, não. Gente, imaginem só. Sou a maior fã da detetive Patty Persimmon e não consigo nem inventar um mistério decente para resolver. É um verdadeiro delito. Oh, você é um bom menino e também é tão talentoso. Você é muito bonitinho. Bom, eu adoraria ler a sua história quando terminar. Enquanto esperam, adivinhem só o que acabou de chegar. O último livro da Patty Persimmon, O Mistério do Macarrão Destroçado. Eu encomendei duzentas cópias. Oh! Puxa vida. Bosley! Será que você pode mandar para cá um macarrão destroçado? Acho que não. Ou melhor... Ué, onde se meteu aquela traça? Bosley! Estou indo. Oh, ou não. Obrigada. Não, tem de quê. É o melhor de todos. Um super malfeitor invade uma fábrica de macarrão. Foge com todo o queijo e... Bem, eu não quero enxergar o final. Mas posso dizer... É chocante. Aproveitem com os cumprimentos da Livraria da Mora. Ah, é muita gentileza sua. Mas ainda tem o mistério do celular assombrado e o caso do condoleiro desaparecido para terminar antes de comprar esse aqui. Cerejinha? Ah, se eu puder pegar depois, eu ainda estou no meio do livro. O caso meio explicado do copo de leite meio vazio. E depois eu tenho o pato e percimo e o curioso caso do coque... Croquete... Corante... Pati percimo e o curioso caso do crocante biscoito é... Eletrizante. Mas não vemos a hora de começar o... O macarrão destroçado. Ah, na verdade, viemos aqui saber se por acaso teria a nova edição da revista Muito Brilho e Glamour. Queremos ver em que posição está a música da Cerejinha. Ah, já volto. Esperem! Vejam isso! Scout, aqui, garoto! A revista Muito Brilho e Glamour. Pega, garoto! Não, isso é apontar. Pega, Scout, pega! Pega, treinei com ele a semana toda. Isso aí, Scout! Bom garoto! Não, Scout! Isso não é brinquedo! Ah! Volta aqui! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Ah... Aqui está a Cerejinha. Me desculpem pela... baba. Sem problema. Obrigada, garotão. Obrigada. Até mais, Amora. Quer que eu leia pra você de novo? Eu fico feliz que alguém por aqui aprecie a Pathy percima um tanto quanto eu. Tá, conheço outra pessoa que gosta da Pathy tanto quanto eu. Mertilo! Eu tô ansioso pra ler, mas sinto super ocupado tentando colocar o abrigo de animais sem casa pra funcionar. Infelizmente, acho que não vai acontecer. Ah, Mertilo, eu sinto muito. Ei, olha só, eu tenho uma ideia que... Scout desce! Que pode ajudar nós dois. Você não se importa de vir... Scout! A cidade Tutti Frutti por alguns dias. Que tipo de ideia? Scout! Olá, Scout! Tontom, desce daqui! Acho que o Tontom vai gostar de visitar. Ah, sim. Eu sei que Scout sente muita falta do Tontom. Tontom sente falta do Scout também. Então, ah... Eu tava tentando escrever uma história de mistério pra enviar para a revista dos Super Mistérios. Que legal, Amora! Mas, eu não tô conseguindo ter muitas ideias. Então, pensei que já que você é tão fã da detetive Patty Persimmon quanto eu, talvez pudéssemos escrever isso juntos. Se eles comprarem a história, você terá verba pro seu abrigo de animais. Nossa, eu agradeço pelo convite, mas eu nunca escrevi uma história antes, Amora. Ah, vai ser fácil. É só... Scout quieto! É só escrevermos como um dos mistérios da Patty Persimmon. Certo, já tô indo. Estarei aí essa noite. Até mais. Tontom, desce! E dessa vez, não vamos errar o caminho. Tá bem. Até mais. Tchau! Tchau! Não vamos ficar presos aqui de novo, não é, Tontom? Puxa, devem ter construído um túnel desde a última vez. Eu acho que devemos ir por aqui. Tudo bem, não se preocupe. Sim, exatamente onde estou indo. Ah, pitombas! Você pode atender, por favor, Bosley? Com certeza. Boa noite. Livraria da Amora Linda. Bosley falando. Posso falar com a Amora? Não, ela está bem aqui. Pra você, Amora. Obrigada, Bosley. Amora falando. Amora? Ah, oi, Mirtilo. Ah, eu preciso de ajuda. Está aonde? É isso aí! Podem descer! Mirtilo? Está tudo bem aí? Amora? Oi! Tem ideia de quanto tempo eu vou levar pra sair daqui? Diga pra ele não temer que nós vamos tirá-lo daí até o jantar. Não esquenta! Você e eu somos especialistas em Pathy Persimmon. Eu aposto que a revista dos Super Mistérios vai adorar nossa história. Por favor! Quando estamos em casa, precisamos usar nossa voz de casa e nossos modos de casa. Tá legal? Agora sentem, por favor. Não, Scout. Isso é procurar. Ah, ele ainda está em treinamento. Viu? Como o Tom Tom. Senta! Bom garoto, Scout! Então, tive uma ideia pra uma nova detetive. Pegue Perry Winkle. O que você acha? Eu achei legal, mas não é muito parecido com Pathy Persimmon. O mais próximo que conseguir. Mas não acha que deveríamos inventar algo, sei lá, diferente? Ah, não! Essa é a grande ideia! É mesmo? Claro! Porque a pessoa que gostar de Pathy Persimmon vai automaticamente amar a Peggy Perry Winkle. Pode ser. Pode ser. Eu sabia que ia adorar. Sempre tive uma ideia sobre uma equipe de detetives que sairia... Não esquenta. Eu já bolei tudinho, Mirtilo. Pronto? Pode digitar. Tudo começou numa escura e chuvosa noite. Uma noite em condições perfeitas para... Para... Um delito? Um delito! Perfeito! Porém, mal sabiam os bandidos malvados da cidade que era também uma noite perfeita para... Pathy! Ahn... Peggy Perry Winkle! Super detetive! Terminamos! Os editores da revista dos Super Mistérios vão adorar isso! Levamos a noite inteira, mas valeu a pena. Nossa história é ótima! Não é, Mirtilo? Ai, o quê? O que foi? Ah, é! Ficou ótima! Ai, que horas são? Hora de enviar a nossa história! Bem, eu não sei se é nossa história. Eu quase não dei ideia nenhuma. Ah, que bobagem! Somos uma grande equipe. Eu te encontro na cafeteria da Moranguinho para um café assim que eu conseguir enviar isso pelo correio. Tchau! Moranguinho? Panquecas de amora bem quentinhas. Hum, minhas preferidas. Obrigada por não ter encerrado o café. Desculpa meu atraso. Eu comecei a contar a todo mundo nos correios sobre a história que o Mirtilo e eu escrevemos e quando me dei conta, eu já tinha lido a história toda para eles e todos simplesmente amaram. Todo mundo disse que era idêntica aos livros da Patti Persimo, Moranguinho. Achei o companheiro perfeito para escrever. Vou dizer ao Mirtilo que assim que vendermos essa história, devemos continuar escrevendo livros da Peggy Periwinkle. Peraí, cadê o Mirtilo? Achei que a gente ia... Tomar café? É! Não! É que... Achei que ele estaria aqui quando eu... Ele já comeu e foi embora. Disse que teve uma ideia para algo que ele queria escrever. Hum... Açúcar? Hum... Não. Não, obrigada. Certo, que tal isso? Hum? Um dia perfeito em cada detalhe. O céu azul sem sombra de nuvens. Mais uma coisa está faltando e é o sorriso em seu rosto. Gostei disso. Sério? Eu imagino assim. Um dia lindo que sonhei. O céu azul como eu pensei. Mas falta algo e é seu sorriso sim. Legal. Que tal a última estrofe ser assim? Eu poderia escrever essa canção sem ajuda. Cantar sozinho sem mais ninguém. Mas seria solitário, é verdade. Tudo é melhor com você. Eles fizeram uma canção juntos? Isso é muito lindo. Eu escrevi essa canção. Cantar sozinho não é bom. Tão solitário isso seria estar contigo é só emoção. Em uma mais escura e mais chuvosa noite do que a noite anterior... Peggy Perry Winkle estava procurando sua lanterna quando de repente... Oi, Amora. Olá. Ah, desculpe pelo meu atraso no café. Quando cheguei lá você já tinha ido. É, eu tive que sair. E precisava... Sabe, eu estava... Ei, pode me emprestar uns papéis e lápis? Ah, claro, com certeza. Sabe o que dizemos? Há sempre uma linha completa de artigos de papelaria na livraria da Amora. Você anda... escrevendo? Ah, é que... Sabe, é bom ter isso caso alguma ideia surja. Assim, eu posso anotar. Obrigado. Bom, até mais tarde. Espere. Ah, por acaso já te falei que de todos os fãs de Pathy Persimmon no mundo inteirinho... Eu tenho a maior coleção de... Chapéus de Detetive do Clube da Pathy Persimmon? Caramba. E... Também a coleção mais completa de... Lentes de aumento oficiais da Pathy Persimmon. Que incrível. Ah, puxa. Oh, olha a hora. Eu tenho que ir. Vou indo, é. Puxa, obrigado. Amor, isso... Isso é fantástico. Eu gostaria de ver novamente outra hora, mas... Agora... É... Até mais. Eu vou chegar ao fundo desse mistério... Ou meu nome não é... Peggy Perry Winkle. Eu acho... Que... Agora encerramos. Oh! Scout! Shhh! Que tal? Perfeito! Um dia lindo que sonhei... O céu azul como eu pensei... Mas falta algo e é seu sorriso sim... Tudo é mais lindo quando estou aqui... Sua alegria me faz sorrir... E quando estamos juntos a vida é linda, eu sei... Eu escrevi essa canção... Cantar sozinho não é bom... Tão solitário isso seria... Estar contigo é só emoção... Um dia lindo que eu sonhei... O céu azul como eu pensei... Vou com você de norte a sul... Voando neste céu azul... Estar aqui é muito lindo... Estar aqui é muito lindo... Tudo é mais lindo quando estou aqui... Sua alegria me faz sorrir... E quando estamos juntos a vida é linda, eu sei... Volta! O que foi isso? O que foi, Tom Tom? O que você viu? Vem, Tom Tom! Boa noite, Amora! Deseja alguma coisa? Seu violão! Meu violão? Eu queria saber se você me empresta... É claro! Você... Bem, acho que ia ser legal eu aprender a tocar... Alguma música... E talvez cantar! Claro! Sabe, a Ceredinha é uma ótima professora! Bem... Eu vou tentar sozinha... Primeiro! Obrigada, Moranguinho! Disponha! Não... Virar uma popstar vai ser mais difícil do que eu pensei... Ainda não sei se eu entendi! Olha só, Limão... O que eu estou procurando é... O que está na moda agora? Ah, então que tal esse aqui que eu mostrei antes? Queria algo mais... Algo mais... Ah, por exemplo... Que penteado a Ceredinha fez da última vez que ela esteve aqui? Foi meio discreto, mas se você estiver querendo os mais modernos e avançados... Ah, então... E se... Digamos a Ceredinha, por exemplo... Olha, só estou usando ela como exemplo... Eu poderia citar qualquer famosa... Poderia ser a Délia Dragon Fruit... Ou as quatro uvas... Ou... Enfim... Então... Se a Ceredinha só, por exemplo... Estivesse querendo apresentar uma canção num show... Que tal... Você fazer meu cabelo como acha que ela usaria? Bom... Eu teria que perguntar a ela... Ah, não! Não, não, isso não! Porque isso depende do local e... E o tema... Você tem outras revistas aqui? Lamento, Amora, mas vou ter que reagendá-la... Nós gastamos todo o seu horário no salão pesquisando em vez de trabalhando... E a Amixinha está vindo fazer as unhas... Hum... Por que não leva essas revistas pra casa e pesquisa pra decidir o que você quer? É... É justamente isso! Eu não sou boa o bastante... Mas... Apesar de tudo do que Peggy Perry Winkle fez... Ela não resolveu... O maior mistério de todos! Oi, Amora! Espero que não seja muito tarde pra fazer cópias do menu de amanhã! Ah, não! Tudo bem! Pode deixar tudo aí que eu... Te entrego amanhã! Trabalhando em outra história? Uhum... Mas... O Mirtilo não está aqui? Ele não escreve com você? Acho que... Não mais... Ai, Amora! Algum problema? Ah, Moranguinho! Acho que ele tem uma nova amiga pra escrever! Quem? A Cerejinha! Estão escrevendo uma canção juntos! Ai, Amora! Isso deveria ser uma surpresa! Uma surpresa? As palavras que o Mirtilo escreveu e que a Cerejinha fez uma música... Ele escreveu... Pra você! Ele queria mostrar que é um bom escritor... Mesmo não sabendo escrever exatamente como os livros da Pathy Persimo... Ah, não! Eu o fiz pensar que não gostei das ideias dele! Eu não dei a chance a ele de dizer uma palavra sequer! Oh... Mistério resolvido! Certo! É esse aqui! Esse é o chapéu que vai me dar inspiração pra grandes ideias sobre mistérios! Você teve boas ideias! Eu só não estava ouvindo! Sinto muito! Me desculpe também pelo mal entendido a respeito da canção! Mas você ia mesmo mudar seu penteado? Mas você me ensinou que sempre devemos ser nós mesmos! E assim saberemos quem gosta da gente! Lembra? Eu lembro! Bem! Que tal começarmos nossa história? Desta vez com suas ideias! Tudo bem! Mas pode dar opinião quando quiser, tá? Pode deixar! Não era uma escura e chuvosa noite! Era um dia de muito vento! Um dia perfeito para... Stan e Stacy! Os investigadores! Gostei disso! No Oranguinho! Aventuras em Tutti Frutti! É bem pequenininha e também é bem fofinha! É uma fruta recheada de alegria! É o segredo pra fazer voar Com alta a piquear Ela é sua amiga, basta telefonar Ela é bem pequenininha Também é bem rotina É moraninho, é moraninho É uma festa Vem brincar, vem sonhar Moraninho Eu não sei, só acho que pra grande inauguração do mercado Precisamos de uma atração grandiosa E não apenas grandiosa Muito grandiosa Já sei, podemos fazer um recital de dança Já sei Podemos fazer malabarismo Estou falando de algo grande Algo que todos vão querer ver Algo com brilho de estrela Se quer uma grande estrela Chame a cerejinha Eu sei, eu sei que é possível Eu, eu, eu sei que é possível O relógio de manhã vem me acordar Uou, uou, uou Eu sinto que a sorte vai me encontrar Uou, uou, uou Todo dia nasce lindo e é feito pra sorrir Uou, uou, uou Eu quero sim Me divertir Quero cantar Tudo é possível sim Quero sonhar um sonho bom Não quero que você me diga não Eu nunca digo não Tudo é possível então Dos sonho dos sonhos não Dos sonhos não Não desisto não Tudo é possível neste sonho eu vou Cante comigo então Eu sei, eu sei que é possível Eu, eu, eu sei que é possível Eu sei, eu sei e nunca digo não Eu, 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 eu Sonhos não, desisto não Tudo é possível, neste sonho eu vou Cante comigo então Eu sei, eu sei que é possível Eu, eu, eu sei que é possível Eu sei, eu sei e nunca digo não Eu nunca digo não Eu sei, eu sei que é possível Eu, eu, eu sei que é possível Eu, eu sei, eu sei e nunca digo não Ai, ela é minha cantora preferida Sua e de todo mundo Simplesmente a maior estrela de todo mundo, Tutti Frutti Ei, ei, por que não pedimos a ela? Pedimos o quê? Pra cantar na inauguração Ah, imagina, eu só tava brincando Tá, por que a maior estrela da música mundial iria cantar pra nós? Sei lá, mas perguntar não ofende Então, faria a gentileza De considerar nosso pedido Assinado Sua mais ardorosa fã Incrivelmente ardorosa Incrivelmente ardorosa fã Ah, a Mora linda E aí? Fomenta ótimo Então lá vai Não acredito que mandem um e-mail pra Cerejinha Se é que ela vai ler Será que a maior estrela da música iria se deslocar até a cidade do Tutti Frutti E fazer um show só pra gente? Acho difícil É, a Framboese está certa Ela deve receber milhões de e-mails por dia Por que ela responderia o nosso? Meninas, vocês não vão acreditar nisso! Amigos querem estar com você E sempre sabem o que dizer Um amigo sabe quem encontrou Já achou Um amigo que você já buscou Um amigo que você já sonhou Um amigo que eu Não te abandonou Ai, eu nunca vou achar o final perfeito O amigo que sempre procurou É isso! Desculpe, eu te ouvi cantando e as palavras vieram à minha cabeça Eu fico muito feliz por isso Obrigada Ficou perfeito Você se importa se eu usar suas palavras na minha canção? Ai, imagina Eu sou a Moranguinha Oi, Moranguinho Eles são rocambole e pudim Oh, eles são tão fofinhos E qual é seu nome? Ah Botão de ouro Muito prazer, Botão de ouro Você Sentiu o cheiro de flor de cerejeira? Ah, ah Ah, não Eu não sinto o cheiro de nada A não ser de morangos Ah, o que que perguntou? Ah, sim Eu ia perguntar se está aqui sozinha Ah, tá Eu estava só de passagem por aqui Sempre tive vontade de fazer um piquenique Você nunca fez um piquenique antes? Ah Bem Não Bom Então aproveite Muito prazer, Botão de ouro O prazer foi todo meu Obrigada pela ajuda Claro Vamos lá, pessoal De volta à colheita Do jeito que eu esperava que fosse Nós, membros do grande fã clube da Cerejinha Gostaríamos de oferecer uma calorosa recepção a você E a toda a sua equipe Minha equipe? Você sabe As pessoas que vão a todo lugar com você E fazem tudo pra você Bem, eu Achei que seria divertido, talvez Mudar e vir pra cá sozinha Eu não tenho uma equipe aqui Agora você tem Ah Quanto a moranguinho Estamos mantendo você em segredo até amanhã Pode estacionar aqui Com licença Senhorita Cereja Ah, por favor Me chame de Cerejinha A maior estrela da música mundial Quer que eu ache Pelo seu apelido Só tentem pensar em mim como Uma de vocês Me desculpe, mas Pra que eu saco de dormir? Achamos que sempre dormissem Seu fabuloso ônibus de turnê Quando estivesse longe de casa Não dessa vez Eu estava ansiosa pra Vocês sabem Dormir sob as estrelas Ah Quer dizer Como um acampamento? Exatamente Um acampamento Nós conhecemos o lugar perfeito Pra você acampar Sim Isso mesmo Só fique aqui mesmo Relaxe Vamos preparar tudo pra você É Vamos lá, meninas Você vai adorar Por que foi dizer isso? Não podemos deixá-la acampar Vocês sabem com o que ela está acostumada Até as cinco estrelas Seis estrelas Se deixarmos dormir no saco de dormir comum Ela jamais vai querer voltar aqui Então É o seguinte Vamos arrumar É isso aí Bom Não é nada demais Bem diferente do que está acostumada Esperamos que ache confortável É uma estrela Uma estrela de alta magnitude Quer dizer muito, muito grande E aí O que achou? É É Muito grande Não é? Você não quer ver dentro? É claro Nós copiamos seu quarto de uma reportagem Quarto de uma estrela Na revista Muito Brilho e Glamour Tudo que você tem quando está em casa Foi reproduzido aqui Bem, talvez não exatamente Mas fizemos o possível Obrigada É Muita gentileza de vocês Isto é um acampamento Digno de uma estrela Isso é o que meus empresários Meus assessores E minha equipe diriam Uuuu A equipe dela Bem, nos vemos pela manhã Puxa Era isso que eu esperava Senhorita Cereja Cerejinha Cerejinha Trouxemos um lanchinho de meia-noite pra você Cerejinha Cadê ela? Oh, isso não Vejam Eu acho que ela não gostou Ela não gostou nadinha Pra ter preferido dormir ao relento Ah, tivemos nossa chance e falhamos Oh, oi Podem me ajudar com esses Ahm O que está acontecendo? Antes precisamos que você dê uma informação A grande estrela convidada para a inauguração Estrela convidada? Surpresa! Com você Cerejinha Você é a Cerejinha? Mas você Por isso eu senti o cheiro de flor de cerejeira quando eu te conheci Puxa, vocês planejaram tudo isso? Ai, obrigada O prazer foi nosso Anda logo Não vai querer que ela pense que somos meninas comuns e entediantes, né? Bom, vamos deixar ela planejando a inauguração Temos outro assunto pra resolver Meninas Puxa Bom, ahm Então, por favor, sente esse botão de ouro Ahm, senhorita cereja? Ah, por favor Me chame de Cerejinha Desculpe, moranguinho Não queria mais estragar a surpresa Eu entendo Eu provavelmente não acreditaria mesmo Você é bem diferente pessoalmente Eu só me visto daquele jeito porque é o que os meus fãs querem Bom, eu sou sua fã Ah Mas também sou fã de pessoas que se vestem como elas gostam E eu gosto de como está vestida agora E eu gosto disso Desculpa, não é muito a minha cara Também não é a minha Mas não conte Não vou contar a ninguém Obrigada Esse foi o melhor sanduíche que eu já comi na minha vida Obrigada Mas você deve ter comido melhores na cidade grande Não E a melhor parte disso é poder ficar tranquila sem pessoas tirando várias fotos de mim Ai, é tão bom aqui Bom, posso mostrar onde vai se apresentar? Na verdade, as meninas prometeram me levar pra onde eu possa fazer algo que eu sempre quis fazer Algo que eu nunca pude fazer na cidade com as pessoas me seguindo por toda parte E o que é? Caminhar Caminhar sozinha e... Colher flores Ah, sim As grandes rosas são suas favoritas Eu li essa matéria na revista Muito Brilho e Glamour Isso foi coisa que meu assessor inventou Minhas flores favoritas são botões de ouro É claro Ela gostou? Não Ela também não gostou das nossas flores Ela não gostou nadinha Ela prefere colher aquelas flores silvestres comuns Tivemos nossa chance E falhamos Melhor garantir que eu acho o meu caminho de volta Se não pudermos fazer nada pra impressioná-la, ela nunca voltará aqui Ei, lembram daquela matéria na Muito Brilho e Glamour Que dizia que a coisa que ela mais gostava era a torta de fruta estrondo? Vamos fazer uma que exploda na boca Boa ideia Isso vai deixar uma ótima impressão Vamos Vamos pra cafeteria começar a preparar Ela não gostou nem das que ela colheu Ela destruiu tudo Não é bom o suficiente pra ela Vem, Laranjinha Não, ela não gosta de nada do que a gente aprende Isso era exatamente o que eu queria Por que caminho eu vim? Olá Socorro! Tem alguém aí? Olá! 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 Obrigada, Alcambole, por me resgatar Ah, eu tô bem Eu só perdi a voz gritando por ajuda Um chá com torta de fruta estrondo? Ah, não! Não podem saber que eu perdi a minha voz Elas vão ficar decepcionadas se eu não cantar na grande inauguração Ela não gostou nadinha da gente Ela nem sequer veio tomar chá com torta estrondo com a gente Mais chá? Alguém quer? Se eu tomar mais um pouco de chá, eu que vou explodir Talvez ela não tenha recebido nosso convite Talvez ainda esteja se maquiando Melhor encararmos os fatos Ela sabia que não seria tão boa quanto as que ela come Então nem se deu ao trabalho Bem Podemos Melhor não desperdiçarmos uma torta de fruta estrondo tão linda 3, 2, 1 Eu disse que pusemos muita fruta estrondo Nós falhamos de novo Meninas, a cerejinha que vocês ficam descrevendo não se parece com a menina que eu conheci Só queríamos que ela fosse nossa amiga Que gostasse de nós Mas acho que não somos especiais o bastante Eu acho que tenho mais algumas toalhas lá no mercado Eu volto já já Não perturbe Estou no meu sono da beleza Sono da beleza? Cerejinha Sou eu, a Moranguinho Podemos conversar? Podemos conversar? Então, eu chamei vocês aqui hoje porque a cerejinha precisa de ajuda Precisa? Da nossa ajuda? O que aconteceu? Ela está bem? Ontem, ela perdeu a voz Isso é terrível Ela já recuperou parte dela, mas não consegue cantar as notas altas Então, eu cantarei as notas altas E ela quer que vocês todas toquem e façam os vocais de apoio Sério? Nós vamos nos apresentar com a cerejinha? Aham E tem mais uma coisa que ela quer, muito importante Ela mesma pediria, mas precisa descansar a voz Qualquer coisa Quer dizer, o que é? Bem, o que ela realmente quer é ser amiga de vocês Mas ela quer que vocês a tratem como amiga e não como super estrela Oh Nossa Não temos agido com ela como amigas Temos agido como fãs Quem pode me ajudar a pintar o palco? Eu quero! Muito demais! Vai ficar lindo! Bem-vindos à grande inauguração do mercado Isso jamais teria acontecido sem a ajuda de todos vocês E agora, se apresentando para a alegria de todos aqui Cerejinha e suas amigas Cerejinha e suas amigas Estrela cadente para te iluminar Há um desejo pelo céu a voar E pelo mundo eu quero procurar Abrindo as asas pra enfim poder voar Hoje eu sou livre e quero sonhar Amigos, vem e eu posso sorrir Amigos querem estar com você E sempre sabem o que dizer Um amigo sabe quem encontrou Já achou Um amigo que você já buscou Que você já sonhou Abrindo as asas pra enfim poder voar Hoje eu sou livre e quero sonhar Amigos, vem e eu posso sorrir Amigos querem estar com você E sempre sabem o que dizer Um amigo sabe quem encontrou Já achou Um amigo que você já buscou Que você já sonhou Que não te abandonou Que sempre procurou Yeah Que você já achou Que sempre procurou Que sempre procurou No Oranguinho Aventuras em Tutti Frutti Ai, ai, que peso, entrega especial para Tutti Frutti e Bruce Ele deu uma saída, a gente recebe Puxa Ai, que alívio, entregamos tudo Puxa, é da fábrica de peças de motores da cidade grande Bagas amargas Era isso que o chefe estava esperando tanto O novo extrator de suco hidráulico do ônibus de turnê da Cerejinha Bem, vamos ao trabalho Deixaremos a Cerejinha pronta para ir embora antes que possam dizer Adeus É o chefe Ai, minha licença Mas está passando Você Queria nunca ter posto os olhos em você Espera aí Já sei Essa peça que chegou, a gente não recebeu Entenderam? Entendemos Ah, o que foi isso? Ah, o que foi o quê? Ai, isso Ah, é, sou o Tutti Frutti Byron instalando novas porcas de roda De rodas muito grandes, sabe? Framboesa, cuidado Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ai, eu perdi de novo Ah, 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 ah Você perdeu três jogos seguidos Já ouvi falar em espírito esportivo, mas isso é ao extremo Framboesa, teria algum outro motivo para você estar tão feliz da vida? Tá bom, tá bom Desculpe, é que... Tudo bem Então, ontem à noite, logo depois do show de talentos Algo super incrível, inacreditável Ah, ah, aconteceu uma coisa maravilhosa Com licença, senhorita Caixinho de Framboesa Pegue o meu cartão, querida Ligue quando esse alvoroço acabar Eu quero falar sobre suas roupas absolutamente fabulosas Ah, ah, ah Pois é Ah, 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 ah Olha o cartão Framboesa, que ótimo Ah, ah Nossa É sim O que ela disse quando ligou pra ela? Ah, vem Eu ainda não liguei pra ela O quê? Por que não? Porque eu tô assustada, empolgada, nervosa Porque, e se for? Mas se não for? E se ela disser? Quem? Comboesa? Ah, a treinadora de cães? Ah, a estilista? Ah, sim Agora eu tô me lembrando de você A do vestido brilhante Ora, querida Você está sentada porque Meus parabéns Vamos contratá-la pra fazer seis mil vestidos Pra convenção anual de vagalumes da cidade Grande, minha cara É Roda do ônibus Roda, roda, roda Roda do ônibus Ou seja, quem precisa disso? Você não sabe se é isso que vai acontecer E você só vai saber se ligar É Bem Talvez depois Eu possa esperar Mas Nós não Mas sim o nosso O nosso jogo O jogo pode esperar Ela pode transformá-la numa grande estrela Pense na fama Na fortuna Nos fãs Ah, ah, alô Sim Aqui é a caixinha de framboesa E eu É mesmo? Jura? Ah Não diga Eu? Sim Ah, bem Acho que posso Sim E aí? Conta O quê? Ah Ela Ah Eles Querem que eu vá pra cidade grande imediatamente Agora mesmo Pra conversar Sim Sim Sobre o lançamento de uma nova linha framboesa glitter Sabe? Vestidos brilhantes Eu nem acredito Cerejinha precisa me ajudar Me diga o que vestir O que devo falar O que devo fazer E Ah Eu vou pra cidade grande Você não precisa da minha ajuda framboesa Apenas seja você mesma Venha Vamos ajudar você a arrumar as malas Maravilha Agora vamos Churita cerejinha Ah Oito de frutti bruce Ah Eu vim aqui pedir desculpas Infelizmente a sua peça ainda não chegou Peça? Que peça? Ah O extrator de suco hidráulico Pro seu ônibus? Ah É claro Agora eu lembro Sem problema Ah Obrigado por ser tão compreensiva Eu sei o quanto deve estar ansiosa Para voltar pra casa da cidade grande E preparar a sua turnê A turnê? Uh Ah sim Ah Não esquenta Eu não tô com pressa Ela é tão legal Eu vou checar isso direito Sim Alô? Peça de motor da cidade grande Eu gostaria de falar com o gerente por favor Ah 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 Moranguinho Qual desses você acha melhor eu levar pra cidade grande? Ah Pergunta a cerejinha Ela sabe Oh Deixa pra lá Eu não quero incomodá-la Hum O que foi? Moranguinho Você acha que a cerejinha não quer que eu vá? Ela disse isso a você? Não Mas Ela não parece muito Animada por mim Ah Eu não sei não Tem razão Você não sabe E não vai saber se você não perguntar É Tá legal Cor de rosa ou Magenta Super vivo Ah Os dois Melhor estar preparados Tchau, Tibi Boa sorte Framboesa Tchauzinho Preparei esses esses de cabelo pra viagem Boa sorte, Framboesa Obrigada, Limão Falou com a cerejinha? Ah Eu vou falar Ótimo Boa sorte Divirta-se bastante Framboesa Obrigada, Cerejinha Eu só Eu queria perguntar uma coisa Você sabe que essência de cabelo combina mais com a cidade grande? Você é especialista em moda Adeus, pessoal Nos vemos em alguns dias Tchau Te peguei Ah, puxa vida Bela sacada, Amora É a vez da ameixinha Ai, melancinhas melancólicas Eu rasguei meu vestido A Framboesa pode costurar isso, hein? Ah Eu esqueci Ela não está aqui Ah Meninas, eu e-mail da Framboesa Escutem só Eu nem acredito no que está acontecendo Eles vão me dar Meu próprio ateliê de moda Ah Com equipe própria? Ah Estarei aí amanhã para encaixotar toda a boutique Eles querem que eu me mude pra cá Mudar? Pra lá? Puxa Eu não achei que ela teria que se mudar Ah Talvez seja só por um tempinho Já sei Vamos preparar gostosuras Para uma comemoração surpresa Quer dizer Para a viagem? A Moranguinho está certa Não vamos demonstrar que sentiremos saudade Apenas o quanto estamos felizes por ela Vamos começar Olá, meninas Quero dizer Framboesa Com licença Abram alas para a futura estrela da moda da cidade grande A fabulosa Fram Fram, Fram, Frambueça Fram Ela está arrasando no cenário fashion Fram Minha nossa Acho que saltamos no lugar errado Ah, não É aqui mesmo Meu lar, doce lar Quer dizer, seu antigo lar Meninas, meninas Vejam É a Mavis, salada de frutas Do programa Inventando Moda Ela está fazendo uma matéria sobre mim e minhas criações Mas isso não é uma esposa Para mim Bem-vindo à cidade do Tifruti, Mavis É senhorita salada de frutas para você, querida Me desculpe Eu achei que se lembraria de mim Daquela vez que me entrevistou Não se lembra? Sua cerejinha Minha marrota que eu estou passada Cerejinha O que fizeram com você? Querida, posso levá-la agora ao salão de vôo Ah, não Não precisa, não Eu estou só tirando umas pequenas férias aqui com as minhas amigas Elas a sequestraram, não foi? Pegaram suas roupas Meu advogado Salada de frutas Mavis, boneca Mavis, por favor Mavis Eu estou muito feliz aqui E eu também escolhi ficar aqui Então tá É só avisar e o meu pessoal estará à disposição Na verdade, estou louca para recebê-la no programa Mas cadê minha protegida? Ao melhor hotel Com licença, meninas Eu tenho que frão E tchau O que foi isso? Se descobrir Não me conte Eu já nem sei se eu quero saber Não acredito nisso Coitadinha Como sobreviveu em condições de trabalho tão primitivas? Façam o favor a si mesma, minha boneca de porcelana Deixe tudo para trás Principalmente isso Mas... Mas esta foi a minha primeira máquina de costura Ela sempre esteve comigo Um dinossauro, minha futura superestrela Largue isso agora A frente da moda significa na frente, não atrás Mavis sente necessidade de fazer as unhas Mas não deve haver nada parecido com o salão de beleza nesse fim de mundo Tem sim Claro que tem Nós iremos até lá logo, logo Agora, xô, xô, xô Frão, frão, frão Frão, boesa Está com a agenda cheia Frão, boesa Tem uma festinha na cafeteria hoje Ah, quero dizer Frão Tá bom, é Estarei lá Oh, não, 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 senhorita Gotinha Isso é tão ultrapassado Não, 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 não Não, 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 querida Está pensando pequeno Frão, 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 boesa Não é apenas uma estilista da moda Ela é um monumento à moda Não, não, ela é inverno, não outono Quero o ateliê dela pintado de rosa invernal Não mal, voltou, não Querem falar com você Oh, ah, ah, alô Ah, claro Como ela mandar? Não borre as unhas Da cabeça aos pés Tudo relacionado a ela tem que ser Frão Cada forma, cada cor tem que exalar Moda Espere Oh Como você chama isso? Máscara facial de semente de amora Mas nós queríamos semente de amora e goiaba Eu tô sem goiaba Sem goiaba? Os salões da cidade grande transbordam isso E transbordam de profissionais esnobes Oh, cerejinha querida Eles são os profissionais mais famosos e procurados Talvez por isso eles nunca façam amizade com você Como a Limão fez Sem chance Não se preocupe, querida Mavis Está aqui Vamos mandar refazer tudo quando chegarmos lá na cidade grande Moranguinho A cerejinha continua falando que não gosta da cidade grande Ah, ouça Mavis É isso que as estrelas fazem Ela tem medo de concorrência Por isso está tentando convencê-la a não o ir Quer dizer Que ela tem inveja de mim? Ah, framboesa Talvez você deva perguntar a ela Dizer adeus me faz chorar E ao mesmo tempo sorrir e cantar Sabemos que seu sonho precisa viver Ter uma amiga é muito bom Compartilhar uma canção Lembrando disso eu sei que vou sorrir No céu azul O sol não brilhará No céu azul Já não posso voar No céu azul Eu já não posso ver Sem você Eu não sei o que dizer O céu azul Já não brilha assim No céu azul Não sorri mais pra mim O céu azul Não me faz mais sonhar Meu coração Apertado está Dizer adeus Me faz chorar E ao mesmo tempo sorrir e cantar Sabemos que seu sonho Precisa viver Ter uma amiga é muito bom Ter uma amiga é muito bom Compartilhar uma canção Lembrando disso Lembrando disso eu sei que vou sorrir No céu azul O sol não brilhará No céu azul Já não posso voar O céu azul Eu já não posso ver Sem você Eu não sei o que dizer O céu azul Já não brilha assim O céu azul Não sorri mais pra mim O céu azul Não me faz mais sonhar Meu coração Apertado Está Ótimo Acho que a framboesa vai adorar Ela não vai nem ouvir A fram fram framboesa não vem mais A Neve disse que ela precisa do sono de beleza Ela esqueceu de nós? A framboesa que eu conheço Jamais aceitaria um convite E não apareceria Sinto falta da framboesa que eu conheço Cerejinha Tem algum motivo pra você não estar feliz pela framboesa? Tem Tem sim Afinal Vamos sentir falta dela Mas é a chance dela de ser uma estrela Quando se é uma estrela Às vezes é difícil ser você mesma A framboesa não está agindo como ela mesma E a framboesa que conhecemos era mais feliz Então não está com inveja da framboesa? Claro que não Eu estou preocupada com ela Sabe As estrelas brilham muito mais aqui Do que na cidade grande Oh, essa cafeteria de novo, não Como é que você sobreviveu com um restaurante só? Oh, eu acho que a moranguinho é uma cozinheira muito boa e criativa Nós nunca nos entediamos O que está acontecendo? Ah, com licença Oi, framboesa Oi Ah, sabem onde está a moranguinho? Corrida de barcos É pra lá que estamos indo Ah, a corrida de barcos da cidade do Difruti Não acredito que elas não me lembraram Por favor, Mavis, não posso perder-lhe Meu evento favorito Barcos, espera Se é barco que quer, posso torná-la sócia do Yacht Club da Cidade Grande Olha, a framboesa está aqui Ela se importa com a gente, sim Vamos voltar e reiniciar a corrida Oi, framboesa Que bom que veio Cerecinha, por que não está na corrida? Eu não achei certo pegar o seu barco sem você aqui Ah, eu não sabia se me queria aqui Depois da festa de ontem, ficamos sem saber se você viria mesmo A festa? Oh, ah, eu, oh não Ah, não ligue pra isso, lindinha Quem ia querer ir a uma festinha sem graça? Ah, eu ia Ah, isso ficou no passado Na verdade, era uma festa surpresa de despedida Pra você Jura? Entra aí, podemos ser uma equipe? Claro Ei, vamos, Mavis Podemos alcançá-las Com mil botões sem casa, isso é sério? Nós, aí? É meu barco campeão Vamos, entre Vai ser divertido Não vou entrar nessa banheira Isso ficou no passado Mavis, cuidado Mavis, eu acho que esse visual é show Como puderam fazer isso com Mavis? Agora não tenho nenhuma matéria para o próximo programa Foi bondade sua emprestar o ônibus pra Mavis E foi bondade sua dar uma festa de despedida pra ela Ah, não foi uma festa de despedida pra Mavis Foi uma festa de aqui é meu lugar pra vocês duas Tem certeza que quer abrir mão de tudo na cidade grande? Nada lá faz eu me sentir uma estrela como as minhas melhores amigas fazem aqui Por que você é... Desculpe ter pensado que você tinha inveja de mim Eu não tava sendo gentil Não tava sendo eu Que bom que a verdadeira framboesa voltou Bem-vinda de volta Mavis, eu não vou sair depois da minha festa de despedida pra mim Mavis, eu não vou sair com ela Mavis, eu não vou sair com ela Transcrição e Legendas Pedro Negri